E aí galera ligada no canal Dragon Tutoriais, aqui quem fala mais uma vez é o Anderson e hoje eu vou trazer pra vocês mais um vídeo e dessa vez falar aqui pra vocês algo muito, mas muito simples aqui no computador mas me fizeram essa pergunta e então resolvi trazer aqui eu já fiz um vídeo desse no outro canal quando eu comecei há muito tempo, uns 7 anos atrás e mesmo assim ainda existem várias pessoas que tem dúvidas e a gente vê que hoje em dia é um grande crescimento de pessoas começando a mexer com o computador agora inclusive a pessoa que me perguntou sobre tirar um print da tela, como tirar uma foto, uma imagem aqui da tela ela falou que sabe fazer no celular, mas no computador ela não sabia como fazia isso e nem sabia que existia esse recurso no computador então vou mostrar aqui pra vocês passo a passo como vocês podem fazer isso e como vocês podem utilizar essa imagem depois fazer um corte bem simples, utilizando os recursos que vocês tem no computador de vocês lembrar também que é um tutorial pra iniciantes, pra quem está começando agora no computador quem já é mais avançado com certeza já conhece mesmo aqueles que não são tão avançados conhecem bem esse recurso então é para as pessoas que realmente têm essa dificuldade ou que nunca mexeram com o computador então vamos supor que você esteja nesta tela aqui do seu computador eu estou mostrando aqui o meu canal já se inscreva aí no canal pra ficar de olho nas novidades as dicas que eu trago pra vocês então ajudar a chegar ao canal aí a 25 mil inscritos e pra você tirar um print, tirar uma foto dessa tela basta você apertar no seu teclado, notebook, teclado que você estiver utilizando a tecla print screen então ela fica aqui no teclado, utilizando aqui o computador um pouco acima da tecla delete, bem acima da tecla insert, aqui no meu teclado então vou mostrar aqui pra vocês, só apertar o print legal, apertei o print, não aconteceu nada aqui na tela mas ele já salvou essa imagem na área de transferência então se você quiser utilizar isso em um documento do Word você apertar Ctrl V pra colar lá no Word ele vai ser utilizado do mesmo jeito e eu vou entrar aqui no Paint pronto, entrei aqui no Paint agora eu vou colar aquela imagem aqui nesse local então basta eu apertar Ctrl V olha aí pra vocês verem está aqui a mesma imagem, o print da tela com tudo que tem aqui no meu computador tudo que foi tirado dessa tela simples e fácil se eu precisar, por exemplo ah, eu quero recortar determinada parte do documento então eu posso selecionar só a parte que eu quero vou colocar aqui em relação às miniaturas então selecionei, vamos supor que eu queira só essa parte eu posso vir e selecionar e aqui no Paint mesmo eu posso cortar olha aí pra você ver então eu seleciono e corto aqui no Paint e tenho só a parte que eu quero depois basta eu salvar e se eu precisar enviar isso pra alguém pra alguma pessoa fica fácil de visualizar, fácil de mostrar então não tem erro, pessoal espero que vocês tenham gostado desse vídeo simples que é pra iniciantes mas como me perguntaram achei interessante trazer e quando eu fiz o vídeo no outro canal tiveram várias e várias pessoas reclamando porque era algo muito simples, muito básico quem não sabe fazer isso no entanto o vídeo teve mais de 12 mil visualizações então várias pessoas tiveram dificuldade também de fazer isso que elas não sabiam e várias pessoas agradecendo também porque era um recurso do qual elas não conheciam então se você conhecia esse recurso se você utiliza só celular fala aí né porque as vezes quem utiliza só celular as vezes não sabe que existe essa opção de tirar um print utilizando o computador espero que você tenha gostado do vídeo valeu, muito obrigado e até mais